Bom dia galera, Hugo Teixeira por aqui. Eu tenho uma faca que eu queria muito mostrar pra vocês. É uma peça que ficou concluída já faz uns dias. Essa peça aqui já era pra ter sido entregue pro cliente, mas o cliente foi super gentil comigo e me permitiu levar ela pra feira de Piracicaba e expor ela lá pra apreciação dos participantes da feira, das pessoas que iriam visitar a feira. E eu queria mostrá-la pra vocês aqui hoje com bastante destaque pra vocês entenderem o conjunto de informações que tem nessa peça aqui. Vamos lá. Trata-se de uma faca de caça, é um modelo chamado Nesmuk, originário da região lá dos Esquimós, esse nome vem de lá. E é uma faca feita em aço 5200, um aço carbono, com guarda em 1045, também um carbono. Empunhadura em coração de negro, uma madeira linda, linda, linda. Um único pino abaulado dos dois lados. Ela tem um passador de fiel em inox também. Pino em inox, né? Um cordel de sintético trançado com uma ponteira da mesma madeira da faca pra fazer o acabamento, né? E agora eu vou dar alguns detalhes técnicos pra vocês entenderem a anatomia dessa faca, né? Bem, o primeiro ponto é que ela é uma faca feita pra corear. Por isso que ela tem essa ponta mais arredondada, né? Ela tem um formato diferente, né? Ela não é uma faca feita pra penetrar. Então ela é uma faca feita pra corear e essa ponta arredondada serve justamente pra gente não ter uma penetração muito potencializada na peça e evitar furar o couro do bicho que a gente tiver coreando, entendeu? Então tem essa função, essa ponta arredondada. Embora ela tenha um distal muito agressivo, entendeu? Que é pra gerar uma afiação muito boa. Inclusive naquela ponta ali, né? Ela não tem a função de penetração. A geometria de fio dessa faca é muito agressiva, tá? É uma geometria de fio realmente feita pra... Pra que a faca seja uma faca muito cortante, entendeu? Então quando você toca aqui, ó... Você não sente quase massa nenhuma nessa peça. Então ela é muito agressiva de geometria de fio. É uma ponta mais apropriada pra corear e não perfurar. E ela tem essa função. E não significa que ela não tenha outras funções, né? Ela pode ser usada pra diversas outras coisas porque ela tem uma lâmina longa, né? A ponta dela foi projetada dessa forma, mas ela é uma lâmina longa. Entendeu? Ela tá aqui com uma média de 12,5 cm de comprimento só de fio. Aqui embaixo, ó... A gente tem um finger choil. Que é uma área que a gente coloca o dedo aqui, ó... Pra poder fazer a empunhadura da peça, né? Nesse caso dessa peça aqui eu fiz mais longo, mas ele pode ser feito mais curto. Entendeu? E a gente fez um ricaço alongado também. Eu não gosto daquela... Daquele estilo que o ricaço fica muito cá pra trás, né? Não é que eu não acho funcional e tudo mais, mas com o tempo o meu gosto foi tendendo pra esse ricaço mais alongado aqui mesmo, pra facas que tem o finger choil. Porque aqui a base do ricaço, ó... Quando curvadinha, oferece um conforto tremendo aqui na mão. Entendeu? E essa faca, ela permite várias empunhaduras. Inclusive, esse avanço aqui, ó... Olha só como que a gente tem um encaixe bacana aqui assim, ó... Tá vendo? A própria marca aqui, o próprio nome do coteleiro, já ajuda na aderência do polegar aqui pra esse tipo de empunhadura. A gente tem também, ó... Um dorso bem abaulado, que é justamente pra quando a gente levar a mão aqui assim, é pra fazer um trabalho mais delicado. O dedo ficar bem confortável. Aqui a gente tem o finger grip, que é pra poder fazer empunhadura que precisa de tração. E aí eu tenho aqui, ó... O apoio de dedo aqui bem firme. A gente tem a guarda, que é característica das facas de caça. A guarda dessa aqui, em 1045, foi brazada. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Na conexão ali com a guarda, ó... A gente preencheu, tá vendo? Fizemos uma vedação ali com solda e estanho pra justamente evitar infiltração, né? Porque uma faca de caça vai trabalhar com fluidos que contém ferro e tudo mais, né? O encaixe aqui também tá muito bem feito. Então a gente tem aqui um conjunto realmente bem, bem vedado. Uma faca feita pra durar muito tempo. A gente tem um trabalho de lima na guarda, bem bonito. Tanto aqui, quanto esse friso lateral. Que tem a função de embelezar a peça e aliviar peso, tá? A gente tirou algumas poucas gramas ali, mas já é algo positivo pra uma faca que precisa ser versátil. A empunhadura feita em coração de negro é uma empunhadura... Olha só, ela tem uma dimensão boa. A minha mão é de média pra grande. Não chega a ser grande. Mas pra quem tem a mão grande, vai abraçar essa peça aqui com total tranquilidade. E ela é toda ergonômica. Ela tem uma curva aqui, ó... Na parte de trás, que permite que a faca seja, digamos assim, mais confortável na empunhadura. A mão encaixa perfeitamente. É um cabo muito bem trabalhado, modéstia à parte. Cheio de curvas bem definidas, de linhas bem traçadas. E é uma faca que, vou ser sincero pra vocês, deu uma satisfação tremenda de fazer, tá? Eu gosto muito, muito, muito... Deixa eu desligar o despertador aqui. Eu gosto muito das facas de caça. E essa daqui foi um projeto bem bacana, tá? Que eu fiz. Ficou muito legal. Gostei muito de ter feito ela. E ela tem uma bainha bem legal também, ó. É uma bainha feita pra destro ou canhoto. O cliente vai poder escolher o posicionamento, né? O passador de cinto é removível, tá vendo? E ele pode ser mudado tanto pra parte de trás, quanto pra parte da frente da bainha, pro cliente fazer o empunhamento no lado que ele entender que é mais confortável pra ele, entendeu? O travamento dela aqui é com um botão também. Ficou muito legal. Esse é o trabalho feito pela minha esposa, Luzia Souza. Realmente muito bacana, muito primoroso. É algo que eu fico muito feliz de ver junto com as facas, porque ela trabalha muito bem na parte do couro. E é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma faca bem legal. E a gente fez com muito carinho, muito capricho pro cliente. Agradecer ele. Não pedi autorização pra falar o nome dele, então não vou citar aqui. Mas eu queria agradecer o cliente dessa peça aqui por ter permitido que eu levasse ela na feira lá de Piracicaba. Ela foi muito apreciada lá. O pessoal gostou bastante. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, tá? Se você tiver interesse em encomendar uma peça dessas pra você, o contato tá na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.